Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E se você é nova por aqui, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. No mês de março, eu trouxe várias dicas de Páscoa, de lembrancinhas para você fazer e vender. Agora, no mês de abril, eu vou trazer muitas dicas, muitas sugestões de lembrancinhas para o dia das mães. Isso mesmo! Eu vou trazer peças fáceis e vendáveis para você fazer e vender. E até mesmo presentear todas as mães da sua família. E a dica de hoje é esta carteira aqui, muito linda. Feita do que, Débora? Papelão e tecido, materiais super baratos e também reciclável, que é o nosso papelão. Que com isso, o nosso meio ambiente agradece. E também o nosso bolso, né? Porque você vai gastar muito pouco e poder ter um lucrinho na hora da venda, vendendo essa belezinha aqui. Tá certo? Agora, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita agora, se inscreva. E se você gostou da dica, deixa um like bem legal para mim. E com isso, você vai ajudar o meu canal a crescer. E eu vou saber que você está gostando dos conteúdos que eu trago todas as terças, quintas e sábados aqui para você, minha amiga. Tá bom? Agora, você que é artesão e artesã e tem uma grande dificuldade de vender as suas peças, os seus problemas acabaram, minha amiga. Porque eu tenho uma dica bem legal lá no final do vídeo, que é como você vender todos os dias pelo WhatsApp. Isso mesmo, pelo WhatsApp. Só que primeiro você vai assistir o passo a passo e lá no final do vídeo eu vou te contar como você vai fazer isso, ok? Então, vamos ao passo a passo? Vamos lá, dar início a mais um passo a passo. As medidas estão aqui no vídeo. Você vai recortar essas medidas no papelão paraná ou papelão comum, ok? Muito bem. Vamos pegar a parte menor de 7 cm por 18 cm. Vamos encontrar o meio dessa peça, certo? Que é 9 cm. E das laterais, você vai encontrar 3 cm de cada lado. Como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? E com isso, nós vamos unir esses pontos. Vamos passar um risco unindo esses dois pontos. Que é onde nós vamos recortar pra fazer um efeito mais bonitinho pro fecho da carteira. Pro fechamento da carteira, ok? E vai ficar assim. Muito bem. Agora, nós vamos pegar, deixar mais ou menos uns 3 mm de distância de cada peça. E vamos passar uma fita crepe ou durex. O que você tiver aí, tá bom? Então, vamos unir essas partes com 3 mm de distância. Tá certo? E vai fazer assim. Como eu estou fazendo aí no vídeo. Tá vendo? Cuidado pra não deixar torto. Bem certinho, tá bom? E vai fazer assim. Muito bem. Bem fácil até esse ponto, né? Tá certo. Feito isso, olha, vai ficar dessa maneira. Olha, já pegou um formato de carteira. Não é? Muito bem. Agora, você vai recortar na cartolina ou papel de sulfite, o que seja. A mesma medida, só que com 1 mm menor. Tá vendo? E vai encapar essa parte também. Então, vamos encapar a parte de papelão com estampado. E a parte de dentro com cartolina com tecido liso, tá? Que combine entre si. Bom, essa parte de encapar, eu já ensinei em vários vídeos aqui, tá? É só você pesquisar aqui no meu canal, que você vai encontrar. E você vai saber fazer. Agora, vamos precisar de duas partes de 13 cm por 8 cm. Num papel sulfite. E vamos fazer esta sanfoninha. Tá vendo? Assim. É mais ou menos 5 dobras. Ok? Muito bem. Feito isso, você vai encapar também com o tecido liso, que vai ser o tecido interno. E vai ficar assim, tá? Vai encapar dos dois lados, bem bonitinho. Vai usar o seu capricho aí, tá, minha amiga? E agora, você vai pegar outra parte de tecido de 16 por 18, tá vendo? Que nós vamos fazer o bolsinho interno. Depois que você recortou, eu tô usando a cola pega mil, de artesanato, tá? E vamos fazer uma bainha, mais ou menos de 1 cm, em cima e embaixo, do lado de 16 cm, tá? E vai fazer essa bainha, como eu fiz agora. Vamos pegar o zíper, mais ou menos de uns 18 cm, esses zíperes, que sempre tem que sobrar um pouquinho, tá? E vamos também colar com a cola pega mil. Eu uso, ela é ótima, tá? E por isso que eu indico. E vamos colar do jeito que eu estou fazendo no vídeo. Tá certo? Bem fácil até aí, não tem segredo. Mas se você não entendeu, volta o vídeo, tá, minha amiga? Não deixe de fazer. Agora, vamos acertar direitinho, tá vendo? Ó, como eu estou fazendo. E vamos colar as laterais. Vamos fechar esse bolsinho, também colando. Se você tiver máquina de costura, você pode costurar também. Feito isso, agora nós vamos pegar novamente a nossa cola pega mil e vamos colar as sanfoninhas, uma de cada lado. Você tem que prestar atenção de colocar as sanfoninhas iguais, uma do lado da outra. Olha, um lado vai ficar com duas sanfoninhas e o outro com uma sanfoninha. Tá? Então, na hora que você for colar do outro lado, preste atenção. Aí, eu usei uns clipezinhos de papel, ó, pra ajudar na colagem. Tá? E vamos fazer esse passo do outro lado. Esse mesmo procedimento. Vamos passar cola dos dois lados e colocar a sanfoninha. Tá vendo que eu estou vendo, olhando qual lado que eu coloquei duas sanfoninhas e o outro lado com uma sanfoninha. Pra ficar igual na hora de abrir. E vamos colocar o clipezinho pra ajudar na colagem. Certo? Vamos esperar o tempo de colar, que é rápido. Eu pego a mil cola bem rápido. E vamos, bom, unir agora. Já minhas duas peças, tá vendo? Já estão encapadas. A minha pecinha do bolso já está colada. Tá vendo? Estão tudo coladinho. Agora, nós vamos unir essa parte na carteira, olha. Vamos centralizar bem. Tá vendo? Dessa vez, eu usei a cola instantânea da Tecbond, número 3, pra artesanato. Que ela é mais consistente. Eu gosto muito dessa número 3, tá? Por isso que eu também indico. E vamos colar, tá vendo, ó, dos dois lados. Passar cola dos dois lados pra fechar essa carteira, tá? Não economize na cola. Tá vendo? Acerta direitinho. E vamos esperar secar. Tá? Deixa o tempo lá de secagem. E agora, eu também coloquei um clipezinho maior, pra um lado. Eu só tinha um, né? Então, eu usei esse. Do outro lado, eu coloquei três clipezinhos menores. Também deixei o período de secagem. Pra ficar bem fechadinho. Pronto. Agora, tá vendo? Ela ficou dessa maneira, ó. Muito lindinha. Cabe até um celular aí dentro. Nessa parte dos livros, você pode colocar documentos, moedas, dinheiro. Agora, vamos colocar o botãozinho. Eu uso muito esses botãozinhos de plástico. É um conjuntinho de quatro pecinhas, tá vendo? Você tem que ter o alicatinho pra fechar. Esses botõezinhos são de plástico. Bem fácil de instalar, de colocar. Eu uso muito. Mas, se você não tiver, pode ser velcro também, tá, minha amiga? Então, vamos colocar os botõezinhos. Se você não tiver, use o velcro, que vai dar o mesmo resultado. Tá vendo como é rápido de colocar? São bem baratinhos esses botões, tá bom? E o alicate ajuda muito. Está pronta a nossa carteira. Mais uma sugestão para você presentear agora no Dia das Mães. É uma lembrancinha bem baratinha e muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe um like se você gostou. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Sabe quantas dessas você vai fazer por dia? Muitas, minha amiga. Porque é fácil de fazer, baratinho. E você vai ganhar uma graninha muito legal. Vendendo essa belezinha aqui. Agora, a dica que eu vou te dar pra você poder vender essa belezinha aqui todos os dias pelo WhatsApp. É o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp pela Kélia Souza. Ela é expert no assunto. Ela é top. Ela entende tudo de WhatsApp, business. E ela vai te dar estratégias técnicas comprovadas e garantidas pra você poder vender o seu artesanato todos os dias, minha amiga. Só que pra isso, você tem que investir nesse treinamento. Porque nada vem de graça, nada bate na sua porta de graça, minha amiga. E pra você conhecer o caminho das pedras, você precisa investir. Você vai achar várias dicas, vários vídeos aí gratuitos. Mas eles não vão te ensinar o passo a passo a técnica certa de como você consegue vender pelo seu WhatsApp todos os dias. E nesse treinamento, eu te garanto, porque eu já fiz, já terminei e eu estou tendo vendas todos os dias. Te garanto isso. E além do mais, dentro desse treinamento, ela vai te dar 12 bônus gratuitos com pessoas tops no assunto. Onde você vai aprender a vender pelo Instagram, Facebook e até mesmo aprender a fazer a sua logomarca sozinha. Esse bônus está disponível dentro do treinamento gratuito. Então, minha amiga, não perca essa oportunidade. Eu vou deixar o link aqui de baixo, na descrição desse vídeo. Vai lá, acessa, tira todas as suas dúvidas. E também deixe seu comentário aqui pra mim, se você quiser tirar as dúvidas comigo. Porque eu já fiz o treinamento e eu já sei tudo que tem lá dentro, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!